É isso aí amigo, acabou o primeiro tempo para Alto do Céu e Serra Branca e as duas equipes já estão de volta para o segundo tempo. Nós estamos aqui com o Henrique, uma entrevistinha bem rápida. Oi Henrique, vocês saíram de pé nesse jogo nos cinco minutos do primeiro tempo e acabaram já nos quarenta minutos do segundo tempo. Vocês chegaram a empatar. A equipe está equilibrada ou está faltando alguma coisa para que a equipe de Serra Branca saia daqui com a vitória? Primeiramente, boa tarde a todos. O jogo está equilibrado, o time do Alto do Céu começou bem em campo, fez uma tabelinha ali, deram a sorte, a bola sobrou, o Branquinho bateu, fez um gol lá, saiu ganhando de 1x0. Mas graças a Deus nós conseguimos correr atrás, empatemos o jogo e o primeiro tempo está 1x1, vamos buscar a virada no segundo tempo e sair daqui com a vitória, o que Deus quiser. Oi Henrique, você que vai agora parar o segundo tempo, a equipe de Serra Branca vai voltar com a mesma equipe ou teve alguma mudança na equipe de Serra Branca? Aí está a critério do treinador, nós temos um jogador que está sentindo a coxa, que é o Neguinho do Boré, não sei se ele vai aguentar jogar o segundo tempo, mas a última alteração que o técnico tem que fazer é se ele não aguentar, se não é a mesma equipe. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra de Henrique, o zagueirão que vai voltar para o segundo tempo, assim em busca de uma vitória aqui dentro do Alto do Céu, uma equipe muito boa que está tudo igual, 1 para Serra Branca e 1 para Alto do Céu. É isso aí.